Jusceliano Gomes Vieira e Sandra Helena Gomes são os candidatos da UCID para a Câmara e Assembleia Municipais da Praia. Nas autárquicas de 2024, a apresentação das candidaturas, presidida pelo líder da UCID, João Santos Luís, aconteceu na manhã desta terça-feira, na cidade da Praia. Jusceliano Gomes Vieira é o candidato da UCID à presidência da Câmara Municipal da Praia nas próximas eleições autárquicas que se avizinham. Vieira faz dupla com a professora do ensino secundário, Sandra Helena Lopes, que concorre para a liderança da Assembleia Municipal. A União Cabo-Vordiana Independente Democrática, que participa pela quarta vez nas eleições autárquicas no Conselho da Praia, diz que vai com cabeça erguida na certeza que apresentará ao eleitorado praiense as propostas que certamente estarão de acordo com as ambições e exigências na presente conjuntura. João Santos Luís defende que a cidade capital não pode continuar mergulhada nas disputas partidárias que impedem e travam o seu desenvolvimento e por isso precisa de uma outra gestão. A nossa Praia Maria precisa de uma gestão mais capaz, mais ambiciosa e melhor orientada para dar as respostas às inquietações dos munícipes que vivem nesta parte do território. A UCID está sim disponível e pronta para dar a sua melhor contribuição, para melhorar a qualidade de vida nos praiense. O líder da UCID garante que os candidatos, ora anunciados, cientes das suas responsabilidades, serão soluções para a cidade da Praia. A Praia e as suas gentes querem uma mudança de paradigma nas políticas municipais do Conselho, que deverá passar pela revisão em baixa das taxas e impostos municipais, a problemática do saneamento da cidade e de todos os bairros do Conselho, bem como o tratamento do lixo produzido no município, terão uma atenção especial com a implementação de tecnologias modernas e com vantagens de formacimento de água potável aos bairros considerados periféricos. A UCID propõe ainda criar melhores condições em termos de segurança, saneamento e acesso em todos os mercados da capital e a implementação de uma verdadeira política da juventude na cidade da Praia e a habitação social estará no centro das atenções da equipa da UCID à liderança da capital.